É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandel Foi que eu me joguei pro Mandel Eu me joguei no Mandel Parado no bailão Ela com o poposão Com o poposão no chão Eu parado no bailão Ela com o poposão Com o poposão no chão Com o poposão no chão O popozão no chão Parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa Que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Eu vou pô-pô-zão You popô-zão no chão You popô-zão no chão You popô-zão no chão